Música Ele só depositou mil reais, mil reais ele só vai ter, eu daqui ó É eu que ele quer na live, é? Aqui eu ó Ele no telão e eu aqui ó, em casa, olha É assim que ele quer que eu vá Não fez o Pix, perdeu, otário Negado, ele só pagou mil, negado, só mil Só pagou o dinheiro do Uber, não vou Perdeu, otário Tome Tome, 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 tome Tome, tome Hoje tem leve do Gustavo Lima não hoje? Volta aí pra gente mudar Ele acha que eu vou, ó Ele achava que eu ia Chupa, otário, vacilou, tô aqui em casa Eu te falei Mil contas eu não ia Galera Todo mundo tem seu valor, né? Eu valo o que? Eu valo o que? Eu não valo nada, eu Eu não valo nada Não fez o Pix Vai ficar sozinho Quem aí sofreu é tu agora só aí, otário Seis horas sozinha Eu não fui Pode chorar Tô sem dinheiro, tô Mas Pelo menos Pelo menos eu não me rebaixei, né? Pelo menos eu não Não fui na onda dele, né? Corre que dá tempo Não é assim não, gente Tem que varolizar as pessoas Não vou, não vou, não vou Não vou Vou assistir Gustavo Lima já já Ainda dá tempo Ele mandar o Pix Ainda dá tempo A produção dele tá assistindo aí Ainda dá tempo Alô, produção Produção que tá assistindo aí Eu tô em casa Pode avisar pra todo mundo Nós estamos apenas Começando É É Fica aqui, ó Aqui, ó Vai, vai, vai Mas não vou tá aí Não vou tá aí Se tem alguém perguntando Se o tiro limpa não veio Bom Problema é seu, viu, tiro limpa O Pix já foi feito Mil quanto? Pode ser Sabina? Mil quanto? Mil quanto? Comprova aqui Hã? Comprova aí Vai Sim Vai Vai Hã? Tava faltando Cem 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 Que, ó Mentiroso Mil reais Mil reais É profissional Você é profissional Mil reais Tu me deu mil reais Mil reais Nem a placa desse caminhão Não vale a placa desse caminhão aí Mil reais Bora Vamos continuar cantando Vai cantar sozinho Pelo lugar de semestre Você que sabe Diz que eu vou perder meu tempo Perder meu tempo é porra Não fez o pico Não vou a pau Nem vou a porra Perdeu Eu não vou a pau Nem a porra Vou não Vai ficar sozinho aí Ainda dá tempo Mandar a produção Do Wesley Sapadão Ainda dá tempo Fazer o pique direito Viu? Pagar o integral O valor integral Cadê? Vou mudar Vou mudar No Gustavo Lima Acabou-se 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 Bichinho doido é pelo pique Bichinho doido é pelo pique Tá doido é pelo pique Bichinho doido é pelo pique Bichinho doido é pelo pique Bichinho doido é pelo pique Tá legal lá Pior que eu não me aguento Pega a chave do carro aí, pega Pega a chave do carro Mil conto é mil conto, né? Pô, meu Deus, com a crise que nós estamos Não podemos dispensar dinheiro, não Pega a chave do carro aí, pega Ah, covarde Vai fazer por mil reais, ah, covarde Não dá, filho Dá água com açúcar, filho, não dá Pega a chave Mil é mil, né, gente? O que vocês acham? Eu vou ou não vou, gente? Ei, João, mil conto é mil conto, acho que eu vou Tô pensando em ir, tamo tremendo todinho Só mandou mil Só pra fazer a live, mil conto Macho chora mais um pouquinho, menos mais 500 É melhor que nada, o pessoal tá dizendo Ei, é melhor que... Tu vai pra lá Se for pra lá, o que tu vai gostar Pra que você veja Pô, meu Deus do céu, bora, bora É melhor mil do que nada, bora, bora, bora Bora, 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 bora Pega a chave, pega a chave, pega a chave Pega a chave, pega a chave Pega a chave, pega o meu casaco, meu casaco que tá indo Bora, 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 bora Caramba, minha filha, vem O pai vai ganhar esses milzinhos pra vocês O pai vai ganhar esses milzinhos Vai ganhar esses milzinhos, bora Vem pra lá, filho Beba lá, filho Beba lá, filho Vamos ganhar esses milzinhos, minha filha É um jeito Vamos ver se eu tô bonito Vou perder esse dedão, né, gente? Acho que eu vou Vocês tão me incentivando e eu vou Vem, vem, vem Cachorra, vem Você não vai não, tá? Você não vai não Vou comprar sua ração Mil contas sim pra sua ração também Foi o jeito, bora Oh, meu Deus Eu vou Covarde, ah, covarde, ah, covarde Mil contas, macho Cara Cara, por mil contas, rapaz Oh, meu Deus Mas mil contas é mil contas, né, gente? Gente, cês tão entrando aí agora? Cês não tão entendendo nada? Ó, o safadão ficou de fazer um pix pra mim hoje Conta o cinto Ele ficou de fazer O pix pra mim hoje Ele ficou de fazer um pix pra mim hoje, gente Era o pix integral, né, do meu dinheiro todinho que eu tinha direito de receber, né Ele mandou só mil Eu fiz a live aqui, apelei, dizendo que não ia pra ver se ele Se ele mandava, mas ele não mandou não Ele mandou só o mil mesmo E é melhor o mil na mão do que o mil voando, né É melhor o mil meu do que o mil teu, né É muito melhor o mil meu do que o mil teu Vai, acelera, legal, vambora Custa lá, não perder dinheiro não O pessoal tá dizendo que é mal pra aproveitar Não, vamos buscar, tá doido Buscar, buscar, buscar É difícil É melhor o mil meu do que o mil teu O que vai ganhar, a gente ganha mais ou menos mil lá Ganhando mais mil Era pra ter pedido a ele, sabe o que? Pra tu divulgar o teu pix, os fãs dele putar Vai inteirar o resto Não, lá eu vou fazer um apelo O pessoal vai mandar pra mim Não, o homem do caminhão vai me pagar, tá aí É o homem do caminhão? Vai pagar Não, e se for o ganhador O ganhador for o seguidor teu, mano Se quiser o ganhador do caminhão, vai ser o meu Vai dar pra uma porcentagem, né O setor tá pra uma porcentagem, né O setor consegue... Não, e se for o ganhador não vai ganhar goddamn Isso tudo 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 é prazer E aí